O conceito de fábrica verde, aquele que coloca a empresa dentro dos padrões ambientais, começa a ser implantado em Manaus. Uma empresa do polo industrial da capital, que funciona na colônia Santo Antônio, na Zona Norte, tem testado o sistema. Em um dos mais modernos polos industriais da América Latina, o desafio é produzir e preservar o meio ambiente. Manaus tem cerca de 600 fábricas, mas ainda são poucas as que adotam políticas sustentáveis. Nessa, o conceito de fábrica verde começou a ser implantado. Aqui são produzidos acessórios como modems para TV e internet, mas a novidade está do lado de fora mesmo. A água usada na fábrica vem parar nessa estação. Aqui é tratada e depois reutilizada para limpeza e irrigação das plantas. A economia com água chegou a 90%. Nós não pensamos no retorno financeiro, e sim no retorno ambiental. O retorno financeiro vem por consequência. E não para por aí. 36 painéis captam a energia do sol que é usada na empresa. Energia limpa que tem trazido uma economia de 10%. Além da captação de energia solar, a água da chuva também é aproveitada. Nessa estação, ela é tratada e daqui segue para dentro da fábrica. A captação da água da chuva é feita no telhado, passa por esses canos e segue até a estação. O complexo custou um milhão e meio de reais e foi desenvolvido em parceria com a FUCAP. É um conceito que já é aplicado em outros países e nós estamos trabalhando para colocar isso dentro das indústrias do Distrito Industrial de Manaus. Tudo isso fez a empresa ser incluída no conceito internacional de fábrica verde, quando a indústria se preocupa com a geração de resíduos e com a sustentabilidade. Esse é um projeto piloto que deve ser levado para outras fábricas do distrito. O uso exagerado de remédios sem receita médica tem preocupado profissionais da saúde. 16 casos de envenenamento foram registrados este ano aqui em Manaus. O aposentado diz que não sabe dos riscos. Alguns já estão acostumados, normal, que são remédios que não precisam de receita. Em Manaus, só este ano já foram 16 casos de envenenamento por medicamento. Quando ocorrer caso de intoxicação medicamentosa, tem que procurar imediatamente o pronto-socorro, porque no pronto-socorro eles entrarão em contato com o centro de intoxicações. Do ano passado até junho deste ano, 48 pessoas foram internadas no Amazonas, vítimas de envenenamentos. A maioria dos casos está relacionada ao uso de analgésicos e medicamentos anti-inflamatórios, que podem ser comprados sem prescrição médica. Existe o risco de mascarar algumas doenças, como por exemplo, às vezes tem doenças gravíssimas, que o único sintoma é dor. E aí a pessoa toma tanto analgésico que acaba por mascarar a definição de fato do quadro daquela doença. Lucas conhece os riscos, mas prefere procurar a drogaria mais próxima do que buscar orientação médica. A gente não tem como ir toda vez que tem dor de cabeça e ter que ir ao médico para ele passar um remédio. Então eu uso de duas a três vezes por semana. Os órgãos de fiscalização alertam para o risco da compra e venda de remédios sem receita médica. Só este ano, mais de 100 drogarias e comércios já foram autuados. A gente tende a ampliar as ações de fiscalização, tanto na capital quanto nos municípios de interior, que tem uma carência muito grande. E também a gente age sob denúncias. A orientação sobre os riscos ainda é a principal maneira de alertar o consumidor. Os medicamentos que podem ser receituados somente sem a prescrição médica são os anti-inflamatórios e os anti-spiréticos, que são para febre, para náuseas. Os produtos vencidos são alvo das fiscalizações realizadas pela vigilância sanitária este mês na capital. Muitas irregularidades têm sido encontradas e o consumidor precisa estar atento. Na hora de comprar um produto, você tem o hábito de olhar a data de validade? Sempre. Sempre verifica, principalmente porque é a minha saúde que tem risco, né? Pois é, esse cuidado é importante. Só que nas feiras e mercados, a qualidade é avaliada de outra forma. Pela aparência, né? Aqui o abacaxi, eu acabei de pegar um que estava todo molinho, né? Aqui a parte escura, aí já sabe que não está muito bom, né? Olha aí a dona Edna. É assim que ela observa qual maracujá vai levar para casa. Quando ele está bem pesado, é porque ele tem polpa dentro, tá? E quanto mais ele murcha, melhor ele é. A gente sabe a quantidade de polpa que tem dentro. Nos supermercados, os alimentos, produtos de higiene enlatados, entre outros, estão por toda parte. E olhar a validade de um por um é indispensável. Levar um produto estragado para casa pode ser perigoso, não pode? É perigoso porque causa enfermidade, né? Muitas doenças na gente, principalmente doença no intestino, né? Imagine só o prejuízo e o perigo de levar um produto vencido para casa. Por isso, aqui o cuidado é redobrado. Os produtos novos vão fazendo o giro, vai colocando atrás e o mais antigo na frente. Seu Jairo já passou pela experiência de comprar um alimento fora da validade em um mercadinho próximo da casa dele. Nesses comércios aí nos bairros, sempre está comprando coisa que está estragada. Porque a gente não repara a validade devido ao vexame, né? Todo dia eu comprei umas milharinas lá no bairro e o meu estava todo cheio de bicho. Pois é, neste caso, a dica é denunciar. O consumidor está no local, nós não conseguimos estar em todos os locais. Então o consumidor funciona como uma espécie de fiscal. E sempre que não compre um produto, sem observar o prazo de validade. E se ele verificar que está vencido, entre em contrato com o nosso disco de denúncia. Casos de produtos com a data de validade vencida ou armazenados de forma inadequada, tem preocupado aqui na capital. De acordo com a Visa Manaus, este ano o órgão recebeu 440 denúncias. Foram realizadas 32 apreensões e 101 estabelecimentos foram multados. Os números alertam. Consumidor, na hora de fazer as compras, é bom ter atenção e não ter pressa. Verduras e frutas estão mais caras desde o começo do ano. Reflexo também dos altos e baixos na economia. Só que o vilão mudou. Antes era o tomate, agora é a cebola, que teve alta de 250%. Os preços variam e muito. Dona Marisete tem acompanhado essa variação bem de perto. Ela costuma comprar verduras aqui na Manaus Moderna e revende em Petrópolis, onde mora. Tem que pesquisar muito, porque não dá para você chegar na primeira banca e comprar logo. Porque aqui mesmo você vai encontrar preços mais caros e ao lado mais em conta. O item que tem sofrido o aumento dos preços é a cebola. Por ser um produto importado, a saca está saindo na faixa de R$ 90. Ao ano, o preço era de R$ 30 mais barato. Os preços variam entre R$ 5 e R$ 6. Com uma boa pesquisa, o consumidor consegue encontrar o quilo da cebola por até R$ 4,50. Ao ano, custava R$ 2,50. Geralmente, quando está bastante caro, que a cebola chegou até R$ 8 o quilo, aí fica bastante caro e eles reclamam. O aumento foi por conta da baixa produção nas regiões sul e sudeste e obrigou os comerciantes a mudarem de fornecedor. Agora, 90% das verduras que são vendidas em Manaus são importadas da Bahia e Pernambuco. O Brasil todo só puxando a Bahia, por isso deu esse problema todo no reajuste. A variação é a mesma também nos supermercados. Nesse, o quilo custa R$ 4,99. Também o produtor, o fornecedor, ele também não pode aumentar muito o preço, porque ele acaba não vendendo muito, então isso acaba controlando um pouco também. A alta no preço das verduras mexeu com o setor de alimentos. Quem vende comida tem tentado reduzir os custos. Procurar diminuir os custos internos, cortar os gastos, compensar de alguma maneira para que o cliente também não receba isso e talvez deixe de frequentar o restaurante. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho